Será que ainda dá tempo de você estudar matemática básica, mesmo faltando poucas semanas para o fim do ano e as principais provas chegando aí? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo e, mais do que isso, eu vou te dar dois argumentos que você deve considerar para ter uma resposta para essa pergunta. E se você não me conhece, meu nome é Gabriel, professor de matemática, e se você está assistindo esse vídeo, já peço você se inscrever nesse canal para não perder nenhum conteúdo, e se esse vídeo for útil para você, não esquece de dar um like aí também. Então vamos lá, por que é tão necessário você aprender matemática básica e é quase como uma pedra no sapato para a maioria dos alunos? Você tem que entender o seguinte, matemática é uma matéria extremamente acumulativa. Diferente de outros assuntos que você consegue aprender de forma separada, por exemplo, matéria de humanas, que você consegue estudar um assunto sem necessariamente ter o outro como pré-requisito, matemática não funciona dessa forma. Você precisa ter uma boa base para conseguir entender assuntos complexos, e a falta dessa base vai te prejudicar em entender esses outros temas. Agora, curiosamente, ter uma boa matemática básica vai te ajudar a estudar física e química. Basicamente, todas as matérias exatas, você necessita de ter uma boa base matemática. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas tenta resolver um exercício exercício de física ou um exercício de química, que seja necessário algumas contas, sem ter uma boa matemática básica. Você pode entender o conceito físico, entender o que está acontecendo, o que o exercício pede, mas além de fazer a conta mesmo, é muito provável que você erre se não tiver aquela base sólida em matemática. Então, matemática, além da base ser útil para ela mesma, ela impacta as outras áreas exatas. Por isso que é pelo menos três vezes mais importante que você tenha uma boa base de matemática, afinal você vai precisar aprender matemática, física e química, se você está prestando algum vestibular ou alguma prova. Então, é importante que você preste atenção nisso. Então, respondendo a grande pergunta, será que de fato dá tempo, a gente estando nessa época do ano, para você ainda aprender matemática básica? O primeiro argumento é o seguinte, se você vai prestar alguma prova ali em dezembro, janeiro, fevereiro, você precisa pensar uma coisa. Como eu já falei, vamos supor que você tenha estudado, se preparado nesse ano, entendendo assuntos mais avançados de matemática, fazendo as questões das provas e tal. Agora, se você não tem uma boa base de matemática, você corre um grande risco de, mesmo entendendo assuntos avançados, chegar na hora de resolver a questão, errar por besteira e acabar perdendo o ponto daquela questão por causa da matemática básica. Então, o seu primeiro argumento é que você, mesmo tendo dedicado esse ano para entender assuntos avançados, se você não tem segurança em temas básicos de matemática, eu recomendo que nesses próximos meses você dê uma atenção maior nisso, porque é um fator fundamental para evitar que você perca uma questão, já que você vai prestar vestibulares nas próximas semanas. Então, dê uma atenção a isso, não precisa estudar 100% do seu tema matemática básica, mas pratique algumas coisas, entenda algumas propriedades para que você não corra esse risco e perca pouco. Agora, um segundo argumento que é mais estratégico e eu sei que poucas pessoas gostam de ouvir. Como acontece com todo estudante que vai prestar um vestibular, prestar uma prova, ele se prepara a dar o máximo e tem a esperança de, naquela tentativa, ter um bom resultado e ser aprovado. Agora, é possível que aconteça que nessa tentativa não dê certo e você terei que tentar uma próxima vez. Se para você existe essa possibilidade de ter um plano B de prestar por mais um ano, se preparar por mais um ano, então você deve ter esse pensamento estratégico. Porque é o seguinte, a maioria das pessoas no ano que vem vai começar estudando todas as matérias de novo a partir de março, abril, mais ou menos. E se você já tem esse plano B em mente, você já devia começar a se preparar agora. E essa preparação, nesse momento, envolve você aprender a base. Se você se dedicar nesses próximos meses, claro, paralelamente se preparando para as provas que já vão acontecer, mas já ir se dedicando a entender a base, a solidificar ela, isso vai te dar muitas vantagens para o ano que vem, porque você já chega mais preparado para assuntos mais avançados, já que a sua base está firme. Então, esse é um argumento extremamente importante que você deve considerar se você vai prestar ou se existe a chance de você prestar mais um ano e se preparar para mais um ano. Isso também está relacionado com um erro que eu vejo direto dos estudantes cometerem, que é, a cada ano que passa que eles vão tentar de novo, eles recomeçam o ciclo. Ou seja, eles voltam lá da estaca zero, como se nunca tivessem aprendido nada nos últimos anos e começam a ver todos aqueles assuntos tudo de novo. Um monte de aulas teóricas, um pouco de exercício, esbarrando todos os temas, um monte de temas ao mesmo tempo. Isso é um problema, porque você nunca está aproveitando o que você viu no ano passado. E eu sei que não é ideal para a maioria de vocês fazer uma estratégia para dois anos, por exemplo. Mas eu, no lugar de vocês, é o que eu faria. Deixaria um ano para preparar a base de todas as matérias, principalmente das atas, que precisa disso. E no segundo ano, já com a base firme, eu focaria em muito mais exercício e a parte mais avançada dos temas. E assim, eu estaria usando tudo que eu aprendi naquele ano para esse ano, para refinar as técnicas, refinar o conhecimento que eu já aprendi. Essa seria, para mim, uma estratégia ideal, já que sempre o plano de estudos de qualquer cursinho ou de qualquer escola é impossível abordar todos os assuntos de todas as matérias em um único ano. Você sabe que chega lá no fim do ano, sempre falta aquele tema para ver e aí já entra a revisão, começa a embolar um monte de coisa ou você se atrasa no material, nos exercícios. Enfim, você sabe que isso acontece. Então, se você quiser pensar de uma forma mais estratégica, a gente está em novembro agora, nesse momento, claro, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, mas você já preparar a sua base, seja para já encarar as provas que vão vir agora ou para se preparar para o ano que vem, é um excelente argumento e que responde a pergunta se ainda dá tempo ou não. Você deve já, sim, se dedicar a fortalecer a sua base, principalmente a base matemática, que, como eu falei, é uma matéria extremamente acumulativa. Beleza? Então, espero que eu tenha te convencido que a base é importante. E se você está meio perdido, não sabe onde começar, como é que você estuda matemática básica? Como é que você solidifica essa base de uma maneira eficiente? Dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, a partir do dia 29 de novembro, eu vou começar a Semana Matemática do Zero e eu vou explicar detalhadamente um jeito novo, um jeito eficiente de você aprender matemática, solidificar a base, sem se preocupar com forma e, ainda por cima, aumentar a sua inteligência. Então, o evento é focado nisso, ele termina no dia 5 de dezembro. Então, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, já corre lá. Vou deixar um link na descrição para você não perder a chance de assistir essas aulas. São extremamente importantes para você que quer solidificar a base em matemática e eu recomendo que você assista, porque eu proponho um jeito um pouco diferente de você estudar esses temas e, na minha experiência, é muito mais eficiente você aprender dessa forma. Então, eu vou deixar um link aí para você fazer a sua inscrição. Ele é 100% online, 100% gratuito e vai ter muito conteúdo. Então, eu recomendo que você já se inscreva, se ainda não estiver inscrito e assista, se possível, todas as aulas disponíveis. Beleza? Então, o link vai estar na descrição. Se esse vídeo foi útil para você, se essas dicas fizeram sentido, deixa aí nos comentários, deixa um like também, para eu ficar sabendo se esse conteúdo está sendo relevante. Beleza? Então é isso. Eu espero você nas aulas da Semana Matemática do Zero e, com certeza, no próximo vídeo.